Ele só quer trabalhar com menos gente Ele só quer trabalhar com menos gente Eu não trabalho mais com o doutor que é lemente Porque ele só quer trabalhar com menos gente Ele só quer trabalhar com menos gente Ele só quer trabalhar com menos gente Eu não trabalho mais com o doutor que é lemente Porque ele só quer trabalhar com menos gente Se precisa de dois ele contrata um Se precisa de quatro ele contrata três Se precisa de cinco ele contrata quatro Se precisa de sete ele contrata seis Se precisa de oito ele contrata sete Ele quer tradução mas não tem quem aguente Eu não trabalho mais com o doutor que elemente Porque ele só quer trabalhar com menos gente Ele só quer trabalhar com menos gente Ele só quer trabalhar com menos gente Eu não trabalho mais com o doutor que elemente Porque ele só quer trabalhar com menos gente Ele só quer trabalhar com menos gente Ele só quer trabalhar com menos gente Eu não trabalho mais com o doutor que elemente Porque ele só quer trabalhar com menos gente Ele só quer trabalhar com menos gente Ele só quer trabalhar com menos gente Eu não trabalho mais com o doutor que elemente Porque ele só quer trabalhar com menos gente Ele só quer trabalhar com menos gente Ele só quer trabalhar com menos gente Eu não trabalho mais com o doutor que elemente Porque ele só quer trabalhar com menos gente Se precisa de dois, ele contrata um Se precisa de quatro, ele contrata três Se precisa de cinco, ele contrata quatro Se precisa de sete, ele contrata seis Se precisa de oito, ele contrata sete Ele quer produção, mas não tem quem aguente Eu não trabalho mais com doutor que elemente Porque ele só quer trabalhar com menos gente Ele só quer trabalhar com menos gente Ele só quer trabalhar com menos gente Eu não trabalho mais com doutor que elemente Porque ele só quer trabalhar com menos gente Ele só quer trabalhar com menos gente Ele só quer trabalhar com menos gente Eu não trabalho mais com doutor que elemente Porque ele só quer trabalhar com menos gente Legenda Adriana Zanotto